Olá pessoal, então vamos lá fazer esse galinho aqui de azevinho. Olha que gracinha, muito muito fácil gente, é coisa de criança iniciante, assim ó, criancinha que está aprendendo a fazer crochê, faz assim vários desses por dia, tá? Esse azevinho aqui, gente, é originário da Europa, tá? É uma árvore, um arbusto que tem essas folhinhas ovaladas, meio dentadinhas aqui, e que é o contrário do que a gente pensava, ou pelo menos eu pensava que isso daqui ó, essa parte vermelhinha fosse fruto, não, são flores, flores assim ó, que ficam nessa circulares, que são redondinhas, tá bom? E olha que gracinha que ficou isso daqui, fazemos assim vários, vários num dia, tá? Vou falar pra vocês a lista de materiais, e aí nós já vamos dar início a nossa aula, espero que tenha gostado, esse é pra aplicação, onde eu vou estar aplicando na próxima videoaula dessa peça magnífica aqui, que eu fiz pra vocês, também vou estar mostrando um super mega lançamento de um fio aí, que vai salvar a nossa vida nesse Natal, tá bom? Que é esse fio aqui ó, tá? Mescladinho. Fiquem atentas à postagem da próxima aulinha. Fiquem com Deus, boa aula a todos, e até daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, pra lista de materiais, tá? Pra que possamos executar essa linda peça pra aplicação, da qual eu já mostrei aí no início da aula pra vocês. Ó, nós vamos precisar, tá? De um fio amigurumi na cor vermelha 3528, também no fio verde, eu tô usando aqui o 5398, que é o fio amigurumi também. Esse fio, ele tem 254 metros, o tex dele, deixa eu pegar aqui pra mostrar, pra falar pra vocês, ó, o tex dele é 492. Se você fizer com outro fio, que seja menor que esse tex, ou maior que esse tex, né, nada impede, dependendo da peça que você vai colocar, vai aplicar, é, tanto vai ficar maior, quanto menor esse azevinho, tá bom? Esse galinho, né, de azevinho. Aí, fica a critério de cada uma aí que for fazer. Pro fio amigurumi, a indicação no rótulo é da agulha 3 milímetros a 4, eu vou estar usando a agulha 2 milímetros e meio, também vou estar usando uma tesoura e uma pistolinha de cola quente, tá? Essas pistolinhas aqui, é, tanto pode ser usada cola quente, ela, eu vou estar usando porque ela é eficaz e cola mais rápido, ou pode ser a cola jeans, ou a cola universal da Círculo. São as colas que eu conheço e que eu super indico, tá? Os bastões pra cola, é da, o que eu tô usando é da Handcola, olha aqui, e todos esses materiais, vocês adquirem com muita, muita facilidade, com preço super bacana, no site do Armarinho São José. Onde eu sempre deixo o link na descrição de cada videoaula e também fixado no topo dos comentários, tá bom? Agora, vamos lá pra nossa videoaula, tá? Super rápida, super fácil, eu acredito que seja a aulinha mais rápida e mais fácil que eu já coloquei aqui no canal, tá legal? Vamos lá? Vamos pegar o fio verde, tá? Eu tô usando esse aqui, gente, mas vocês podem usar o tom de verde que vocês desejarem. Ó, e vou fazer aqui, prendi o fio na agulha e faço aqui dez correntinhas, ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Conto da agulha, a primeira, eu pulo a primeira correntinha, na segunda corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, um ponto baixo, na próxima, meio ponto alto, meio ponto alto. Aí, eu faço um ponto alto, na próxima, outro ponto alto, e na próxima corrente, outro ponto alto. Recapitulando, fiz as dez correntes, na segunda, fiz um ponto baixíssimo, na próxima, fiz um ponto baixo, na próxima, meio ponto, e depois eu fiz três pontos altos. Um pra cada correntinha. Após ter feito os três pontos altos, eu vou na próxima corrente, faço meio ponto alto, e na próxima corrente, um ponto baixo. E na última correntinha, aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo. Já completei o lado de cima do que eu preciso, que vai formar uma folhinha, tá? Cheguei aqui, fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço duas correntes. Dentro do mesmo espaço aqui, eu faço outro ponto baixíssimo. Pego essa ponta de fio e já vou arrematando junto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo, e vou puxando o fiozinho aqui. Fiz o ponto baixo, vou para o próximo pontinho, faço meio, meio ponto alto. No próximo pontinho, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto, que são três, né? Ó, e aqui é o efeito espelho, tá? Que muitas conhecem assim, ó. Fazer tudo que fez em cima, faz embaixo. Fiz um ponto baixo, meio ponto alto, e três pontos altos. Aí, eu venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Aqui no próximo ponto, um ponto baixo, e bem aqui no pezinho do ponto aqui, ó, o ponto baixíssimo. Correto? No ponto da lateral aqui, ó, nesse ponto do ladinho aqui, eu insiro minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo pontinho, outro ponto baixo. Faço duas correntes e um picô, pegando aqui as duas alcinhas do ponto, ó, e fazendo o picô com ponto baixíssimo, e não com ponto baixo. Novamente, ó, vou para o próximo pontinho, faço um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo. E no próximo pontinho aqui, outro ponto baixo. Ficando assim, ó, após ter feito o picô, eu faço um ponto baixo pra cada ponto aqui, ficando com três. Hora que eu estiver no terceiro ponto baixo, eu subo duas correntes, pego as duas alcinhas desse ponto baixo aqui, e faço um ponto baixíssimo, formando o picô. Vou para o próximo pontinho, faço um ponto baixo, outro ponto baixo, e outro ponto baixo, novamente, ficando com três pontos baixos. Subo duas correntes, pego nas duas alcinhas do ponto, e fecho com ponto baixíssimo. Olha como que fica. Aqui me sobrou um pontinho baixo, eu vou fazer ele, ó, um ponto baixo, um pontinho, na verdade, eu faço um ponto baixo. Bem aqui no topo, eu venho, faço um ponto baixo, duas correntes, venho dentro do ponto baixo, pegando as duas alcinhas, e fecho o meu picô. Vou para o pontinho aqui, ó, da lateral, ele tá bem apertadinho, ó, pera aí, tá bem apertadinho. E faço um ponto baixo nele aqui, ó. Para o próximo ponto, insiro minha agulha, e faço outro ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas correntes. Aqui, pego as duas alças do ponto, e faço o meu picô. Se você não quiser ficar contando, nessa parte aqui, que nós temos que fazer os picôzinhos, você sempre centraliza, coloca na mesma reta, um do outro, tá? Pra ficar bonitinho, mas eu vou contar, ó. Aí, eu acabei de fazer o próximo picô, esse picô, eu vou para o próximo ponto, e faço um ponto baixo, e aqui outro ponto baixo. E outro ponto baixo, que são três pontos baixos aqui. Subo duas correntes, venho aqui, pego as alcinhas, e faço o picô com ponto baixíssimo. Novamente, um ponto baixo, outro ponto baixo, e outro ponto baixo, ficando com três pontos baixos. Subo uma, duas correntes, venho aqui, pego, e puxo, formando o picô. Sobrou, novamente, aqui, ó, um pontinho. Ele fica muito, muito apertado, que é o meu. Aí, eu faço um ponto baixo aqui, ó. Então, observem, ó, ficou um picôzinho aqui, e cada um desses três, na mesma retinha aqui. Chego aqui, ó, nesse pontinho, que eu iniciei, e fecho aqui com ponto baixíssimo. Desço, quatro correntinhas, ó. Quatro correntes. Pulo a primeira, na segunda, eu insiro minha agulha, e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo, e na próxima, um ponto baixíssimo. Ficou aqui, o cabinho da minha folhinha. Venho bem aqui no pezinho, onde eu iniciei as correntes, ó, e faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, bem no centro da folhinha, com ponto baixíssimo. De que forma? Vamos vir aqui, ó, e ir fazendo assim, ó, uma costurinha, ó, tão vendo? Olha aqui, ó, bem devagarzinho, ó, insere a agulha e puxa, ó, insere aqui, ó, em cada buraquinho desse que ficou aqui, ó, a gente insere a agulha, ó, ficou aqui. Coloco a agulha aqui, e puxo o fio lá de trás, coloco e puxo o fio, e vou fazendo assim, ó, ó, até chegar no último aqui, ó, aqui. Cheguei aqui no último, eu alongo um pouquinho, tão vendo? Viro minha folhinha do avesso, venho aqui na pontinha dela, ó, bem aqui na pontinha. Pego essa laçadinha, dou uma ajustadinha e puxo ela aqui para trás. Puxei. Ó, e o acabamento fica bem legal, ó, tá? Ó, puxo, desta forma aqui, ó, e arremata o fio. Aqui é o fio que a gente foi escondendo, ó, e aqui é o fio do arremate. Eu posso puxar ele aqui, ó. E a minha folhinha já ficou prontinha, tão vendo, ó? Deixa eu esconder esse fiozinho aqui, pra vocês virem, ó. Ó, a folhinha, tá? Olha, que gracinha que fica. Nós vamos precisar de mais duas, totalizando três folhinhas dessas daqui, tudo bem? Agora, nós vamos fazer as frutinhas, as frutinhas vermelhas, tá? Com o fio amigurumi vermelho, eu faço um anel mágico, venho aqui e subo. Duas correntinhas, dou uma laçada, insiro a agulha dentro do anel e faço meio ponto alto. Com as duas correntes, eu já fiquei com dois meios pontos altos. Ó, insiro e puxo, terceiro meio ponto alto. Aqui nós vamos fazer nove meios pontos altos. Então, eu já fiz quatro, cinco... Seis... Tô fazendo devagarzinho, tá? Sete, ó, sete... Oito... E... Nove meios pontos altos. Puxa o fio do anel bem fechadinho, o máximo que conseguir, ó. Bem fechadinho, fechou bem. E aí, agora, você vem na primeira correntinha aqui, ó. E fecha. Não dá nó, tá? Só fecha assim, ó. E... Arremata. Aí, você vira do avesso e puxa esse fio pra trás, ó. E... Pronto. Puxou para trás, puxou o fio do anel. E aí, você dá uma emborcadinha assim. É só isso, gente, ó. Ó, olha que gracinha. Ó, é só isso que a gente vai fazer. Dessa, também precisaremos de três, tá bom? Agora, nós vamos à montagem do nosso galinho de azevinho, tá legal? Esse azevinho é uma planta... Ou é uma... Um arbusto, uma árvore... Que serve, na Europa, pra ornamentos, tá? Pra enfeites. Então, olha que graça, né? E é o que a gente usa aqui nessa época natalina. E que a peça que depois eu vou vir apresentar pra vocês... Eu vou aplicar esse galinho aqui, que vai ficar... Ficou muito lindinha, tá bom? Então, vamos lá pra nossa montagem? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai fazendo os arremates assim, ó. Pega aqui, ó. Esse fiozinho que a gente cortou. E faz assim, ó. Deixa eu pegar meu pratinho bagunçado aqui, ó. E aí, a gente... Cola... Essa pontinha aqui pra arrematar essa folhinha. E vamos fazendo em todas as folhinhas isso, ó. Essa ponta. Quem quiser também, pode pegar uma agulha de tapeçaria... É... Escondendo por dentro dos pontos. Mas, nesse caso aqui, gente... Como nós não vamos, é... Deixar ela exposta. Nós vamos aplicar. Não precisa, sabe? Porque depois ainda vai cola de novo aqui nessa parte aqui. Pra que possamos tá aplicando. Então, não tem necessidade de ficar... Colocando o fio por dentro, tá? Ó. Aqui. Pronto. Aqui nessa... Nessa... Negocinho aqui. Agora, a gente não corta. Primeiro, nós vamos montar as nossas folhas. Então, nós vamos pegar a primeira folhinha... E fazer assim, ó. Ó. Um pinguinho de cola no galinho dela. E vamos pegar a outra folhinha... Com o galinho aqui, ó. O cabinho. E vamos prender assim, ó. Ó. Uma na outra. É bom vocês terem sempre um paninho úmido... A hora que for mexer com qualquer cola. Um paninho, uma flanelinha úmida. Que a hora que a cola cai no dedo... A gente vai e passa a mão no paninho úmido... Que fica super bom. Ó. Colei as duas folhas. Agora, eu venho aqui, ó. Ó. E pingo... Um pinguinho de cola aqui. Venho com esse cabinho... E prendo esse cabinho... E prendo esse cabinho... Aqui, ó. Ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Fica desse jeito. Agora, eu vou pôr uma aqui... Uma aqui... E uma no meio. Então, eu já posso, então, cortar aqui, ó... Esses fios vermelhos. Corto todos. Ó. Bem curtinho aqui, ó. Cortei. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Pega e põe bastante cola, assim, aqui, ó. Ó. Bem no fundinho aqui dele, ó. Ó. Desta forma. Centraliza... Aqui, ó. Olha que gracinha fica, né, gente? Fica muito show de bola. E super facinho de fazer, vocês viram? Pega a outra, ó. Mesma coisa. Ó. Colinha. E coloca... Deixa eu ver que eu não quero estragar minha unha. Cuidado com a cola quente. Que dá umas queimadinhas legal no dedo, viu? Ó. Ela forma umas linhas, assim, ó. Quem já trabalhou com cola quente... Mas ela cola, gente, super bem. E super rápida. Essa marca de cola aqui. Ela é ótima, rende cola. Ó. Olha aqui. Que bonitinho que vai ficando isso daqui, ó. No final dessa aula eu vou mostrar uma peça que eu fiz aqui. Que eu desenvolvi. Que eu vou aplicar ela. Mas eu vou fazer na aula com outra cor. Pra vocês eu vou fazer com o vermelho do Maxi Color. É brilho, tá? Vai ficar lindo. Aí já sujei minha unha. Ó. Aqui. E aí você coloca bem juntinha essa daqui, ó. Olha que gracinha que fica. Limpa, né? Porque fica os fiozinhos da cola aqui. Ó. Limpa, ajeita aqui, ó. Bem juntinha as três, tá? Não põe separado não, que fica feio. Olha. Que bonitinho isso. Você fazer, tipo assim. Você quer um enfeite. Você quer aplicar em algum... Algum... Sabe? Um cestinho, num cachepô. Olha que bacana. E muito, muito rápido. Muito rápido. Porque dá pra fazer muitos num dia. Ó. Esse é o nosso galinho. Da nossa azevinho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês essa peça que eu amei. Que ficou magnífica. Só que eu vou fazer no vermelho. E vou aplicar assim, gente. Olha que luxo. Uma peça também super, super rápida e econômica. Tá? Olha isso. Ó. A gente aplica assim, ó. Olha que maravilha isso daqui. Bom. Essa é pra próxima aula. Eu deixei um suspense. Não falei nem que peça que era. Pra que vocês possam estar ligadinhas aqui pra próxima videoaula, tá? Então, tá aqui o nosso galinho de azevinho. Tá legal? Quem gostou desse vídeo, deixa um like. Que isso é muito importante pro canal. Se ficou com alguma dúvida, pode se inscrever. Pode deixar recadinho aí que eu respondo todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Beijos. Tchau.